Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Continua lindo, né? Melhor demais Valeu, assim, ó E aí Nós, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê, velho. Aê, velho. Perfeito. Gostou, Luca? Fala aí, Luca. Vamos lá. 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 Vamos lá.